Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local e a hora estiver a acompanhar Washington Fora de Horas, a partir de agora, durante os próximos 30 minutos, vou estar na sua companhia e obrigado por estar do outro lado do Facebook. Eu sou Álvaro Lúcio Gerardado, como sempre, de segunda a sexta, neste horário, a Voz América apresenta Washington Fora de Horas, sempre com um colega desde a casa, porque estamos em confinamento desde o mês de março. Vamos então viajar hoje pelo Mundo das Notícias, com um enfoque no relatório da Organização de Defesa de Direitos Humanos, a Human Rights Watch. Também falaremos sobre, Guilherme Bissau continua a polémica em torno de subsídios aos políticos em Cabo Verde, o ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, que renunciou ontem, justifica a sua demissão, depois de denúncias de ligação de um cónsul honorário a um grupo de extrema direita em Portugal. Falaremos também, aqui nos Estados Unidos, começa hoje o debate sobre a impugnação do presidente Trump, e depois do vice-presidente Mike Pence ter informado aos democratas que ele não irá ativar a emenda 25, que podia afastar o presidente Trump. Uganda amanhã vai a votos, depois de uma campanha eleitoral violenta e com repressão e perseguição à oposição também falaremos sobre um grande julgamento, um mega julgamento que começa hoje na Itália e que envolve a droga na América Latina. São algumas notícias que nós vamos desenvolver, quero também lhe convidar para enviar aí o seu comentário aqui para o nosso Facebook, aqui na página onde me acompanha. Mas por favor, deixe o seu comentário, dê notícias da sua cidade, dê notícias da sua cidade, dê notícias do seu país. Teremos todo o prazer aqui em ler os seus comentários e ler essas notícias. Quero relembrar que mais tarde temos a nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 18 em Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde, também através de rádios afiliados em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos a qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, através do seu computador, tablet ou telefone celular. Pode fazê-lo através do voaportuguês.com, que é a nossa página, que também funciona 24 horas e que pode já encontrar o relatório da Human Rights Watch sobre Angola na nossa página. Também nas redes sociais, além do Facebook, estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, com muitas reportagens em vídeo. Vua Português é o nosso código de referência, é o nosso canal. É só entrar aí e ver os materiais que temos preparados para si. Uma feliz quarta-feira a todos. Vamos exatamente começar em Angola, onde as autoridades continuam a ter dificuldades para lidar com as liberdades e frequentemente recorrem à força excessiva contra manifestantes, apesar de algumas melhorias. A avaliação é da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, que no seu relatório divulgado hoje destaca ainda a repressão na província de Cabinda. As Forças de Segurança do Estado foram implicadas por grupos de direitos humanos e meios de comunicação social em graves violações dos direitos humanos, incluindo assassínios, perseguições e detenções arbitrárias, enquanto tentavam impor regras e restrições. Lê-se no relatório no qual a organização aponta a forma como as Forças de Segurança atuaram para implementar as medidas de restrição durante a pandemia da Covid-19. A nota diz que as Forças Governamentais reagiram com uso excessivo de força, que em alguns casos resultou na morte de pessoas inocentes desarmadas, para conter os abusos das Forças de Segurança do Estado implicadas em mortes e uso excessivo da força contra pessoas desarmadas, que alegadamente violaram as restrições de impostos pela Covid-19, o Governo teve muitas dificuldades. O documento cita, por exemplo, a morte em setembro do médico Silvio Dalla nas mãos da polícia depois de ter sido detido por não usar uma máscara facial dentro do seu carro, o que suscitou manifestações. O Governo abriu inquérito, mas a Ionoride Watch diz que até agora não há nada. Entretanto, a que a Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos registra progressos no respeito pelos direitos à liberdade de expressão e à manifestação e cita que foram permitidas várias manifestações e marchas por todo o país. A nota negativa neste capítulo continua a ser a repressão contra manifestantes e ativistas pacíficos em Cabinda, em violação da Convenção Internacional sobre Direitos Cívicos e Políticos de que Angola é parte, lembra, a Human Rights Watch. A polícia interrompeu violentemente protestos e marchas e teve ilegalmente participantes. Destaca aquela organização, apontando ainda detenções arbitrárias de líderes do movimento independentista e perseguições ativistas dentro das suas casas. Por outro lado, o Governo angolano manteve, segundo aquela Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, a política de desalojamento e demolições forçadas, sem alternativas adequadas à habitação, mesmo durante o período de confinamento. Portanto, este é o relatório da Human Rights Watch, divulgado hoje, e que traz assim o quadro na ótica daquela organização e também dos seus investigadores da situação dos direitos humanos em Angola. Em Moçambique, a situação em Cabo Delgado domina praticamente o relatório. Essa situação provocou uma degradação da situação dos direitos humanos em Moçambique, onde se mantém os abusos da força de segurança, perseguições de jornalistas e violência contra pessoas albinas. De acordo com o relatório da Human Rights Watch, resistou-se uma degradação dos direitos humanos, sobretudo em resultado do conflito naquela província. No relatório também diz-se que o grupo islamista Al-Sauna continuou seus ataques contra várias aldeias. Al-Sauna e Ayama, o nome atribuído a esse grupo, que também popularmente é conhecido como Al-Shabaab em Moçambique, continua matando civis, raptando mulheres e crianças e queimando e destruindo propriedades. A Human Rights Watch aponta, por outro lado, abusos graves das forças de segurança com detenções arbitrárias, raptos, tortura, uso de força excessiva contra civis armados, intimidação e execuções extrajudiciais. No documento, a Human Rights Watch assinala a falta de atenção dos atores regionais e internacionais, dos países, portanto, como a internacional, ao conflito naquela província moçambicana, onde se desenvolve o maior investimento multinacional de exploração de gás no mundo. E a crise já provocou mais de 2 mil mortes e mais de 500 mil pessoas deslocadas. No centro de Moçambique, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos denuncia ou considera uma campanha de alegados dissidentes do maior partido de oposição, a RENAM, que se está a desenvolver em Manica e Sufala, portanto, a autoproclamada junta militar da RENAM. A Human Rights Watch faz ainda um destaque para ataques contra jornalistas no país, considerando que no ano passado continuaram a ser perseguidos, intimidados e detidos arbitrariamente por forças de segurança, sem que tenha havido uma investigação séria das autoridades desses abusos contra a liberdade de imprensa. O relatório registra detenções arbitrárias, desaparecimento de forçados e ataques a pelo menos seis jornalistas em 2020. Ainda, denuncia-se também, como disse no início, discriminação e violência contra pessoas com albinismo. Esse é o relatório da Human Rights Watch em relação à Angola e Moçambique, cujos capítulos já foram publicados. Mais tarde, pretendemos trazer aqui também o relatório sobre outros países. é bom dizer também que até agora não foram divulgados os relatórios de outros países de língua portuguesa. Apenas Angola e Moçambique. Desconheço por agora se houve relatório ou não, ou então se apenas... A Human Rights Watch fez, acho que sim, temos uma informação aqui que está a chegar, que apenas foram realizados Moçambique e Angola. Não há nenhum relatório sobre São Tomé e Príncipe, Guilherme e Bissau ou Cabo Verde. Portanto, fica aqui essa nota. Entretanto, sim, o relatório cita o Brasil. E acuso o presidente Jair Bolsonaro de ter boicotado medidas de saúde pública para conter a pandemia da Covid-19 e enfraquecido a política ambiental, além de não ter conseguido conter a alta taxa de assassinos cometidos no país. Aquela organização não governamental lembrou que o chefe do Estado considerou a doença como uma pequena gripe, recusou-se a tomar medidas para se proteger e as pessoas ao seu redor disseminou informações enganosas e bloqueou regras de assistência social impostas por estados e municípios. Aí o Menorado do Ocho também apontou que o país sul-africano falhou ao não atender adequadamente os indígenas na pandemia. Também, Jair Bolsonaro é acusado de ter enfraquecido a aplicação das leis fundamentais facilitando a ação das redes criminosas que se engajam no desflorestamento ilegal na Amazônia e usam a intimidação e a violência contra os defensores da floresta. Outro ponto crítico sobre os direitos humanos no Brasil, de acordo com a Human Rights Watch, o assédio de Bolsonaro contra jornalistas e meios de comunicação social devido com seu governo funciona como um ditador. Segundo a Human Rights Watch, desde que assumiu o encargo, o cargo em 2019, Bolsonaro e seus aliados políticos e funcionários do governo atacaram jornalistas mais de 400 vezes. E sobre crimes violentos, a Human Rights Watch destacou que no Rio de Janeiro a polícia matou 744 pessoas de janeiro a maio de 2020, o número mais alto para aquele período desde pelo menos 2013. Contando aqui um resumo do relatório da Human Rights Watch sobre os direitos humanos, particularmente nos países da língua portuguesa. São avaliados apenas esses três, Angola, Moçambique e Brasil. Não há referência a Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipe não foram, portanto, analisados pela Human Rights Watch. Na nossa emissão de rádio vamos ter reações em Moçambique e reações também em Angola a este relatório. Por agora, vamos então, vou dar uma volta aqui para os nossos amigos que estão a acompanhar-nos e ver se há comentários, se há notícias aí das nossas terras, como sempre, priorizamos os comentários e notícias que possam trazer aqui para a nossa programação. Muita gente a cumprimentar, mas há comentários. Joaquim Santana Santana diz, não há direitos humanos e liberdade em Angola. Tudo é falsidade. Portanto, aqui também vamos ver se temos mais alguém a comentar os direitos humanos. Em Angola, o Bento Adriano diz, em Angola, nunca foi julgado um polícia, o agente de segurança, por tortura de manifestantes. Por esta razão, as pancadas e rápidos continuam, por causa da impunidade dos mesmos prevaricadores. Obrigado, Bento, por este comentário. Temos mais comentários agora. O Will Pascal Pasqualette aborda a questão da educação em Angola e diz, sou licenciado em filosofia e história e dou aulas em três colégios. Não sou funcionário público e nem por isso vou cometer o erro de concorrer com o auxiliar de limpeza da educação. Seria um grande retrocesso na minha vida. É bom ter em conta que também há ameaças de greves de professores aí em Angola. Nós ontem trouxemos esta notícia através do Simprof. E se quiser mais notícias sobre este assunto, pode visitar a nossa página veuaportuguês.com que vai encontrar muitas notícias sobre esta matéria de educação em Angola. O Joaquim K. diz, a partir da Guiné-Bissau, será que esta situação em Moçambique não tem caráter político? Porque é muito estranho e triste o que está a acontecer com os nossos irmãos. Bom que haja uma intervenção mais alto nível para por fim esta crueldade. Obrigado, Joaquim K. desde Bissau. Obrigado por estar acompanhando aí a Voz da América. O José Carlos Duarte traz a notícia que eu vou dar a continuação, mas vou ler, vou ler o que ele escreveu. 11 ativistas foram condenados a uma multa de 90 mil quanzas por protestos contra a destruição de um mural elaborado por ativistas por parte da milícia conhecida por turma do Apito no Kazenga. Obrigado. Vamos lá mesmo esta notícia agora. Antes, um último comentário do Alonso Edgar Neck que diz, violação de direitos humanos em Angola e ele ri. Isto não é novidade. Obrigado pelos comentários. Continuem a enviar comentários e como está a cidade, como está o seu país nesta quarta-feira. Vamos então à Luanda com esta notícia que o nosso internauta trazia agora. 11 ativistas foram detidos na sexta-feira em protestos contra a administração municipal do Kazenga por suposta vandalização do mural da cidadania, onde estão figuras como Carbono Casimiro, Padre Pio Waka-Sunga, Rafael Marques, Inocenso Tomatos e José Patrocínio foram condenados a quatro meses de prisão convertidos em multa. Eles foram detidos, como dizem, na sexta-feira e no final da audiência de ontem, além dos quatro meses de prisão, os 11 ativistas foram condenados a pagar um mês de multa à razão de 50 Kwanzas por dia e 40 mil Kwanzas, a taxa de justiça de 5,52 mil Kwanzas solidária para a reparação do cadeirão da missão que supostamente eles danificaram. Os ativistas encontram-se à liberdade e a decisão está suspensa. O advogado Zora Bambi que falou a Voz da América diz que não está satisfeito com a decisão. Este é um tema que vamos envolver na nossa emissão logo mais a partir das 18 horas de Angola. Ainda em Angola, a União Europeia financia mais de 105 milhões de euros em projetos de combate à fome no sul de Angola, Patrícia Carvalho, coordenadora-geral e interina do projeto Fresan, disse que já estão disponíveis 14 milhões de euros para a agricultura, combate à fome e de nutrição. O número de projetos, segundo Carvalho, dependerá dos montantes de cada projeto, mas podem variar entre 150 mil a 1 milhão e 500 mil euros. Esses projetos vão, através do fortalecimento sustentável da agricultura familiar, tentar melhorar a situação no Cunene, Willa e na Minda. São notícias que temos aqui de Angola. Vamos para Moçambique daqui a momentos, mas antes vamos aqui ver o que está trending. O que está a bater aí nas redes sociais? A Mayra diz que o que está a bater no Twitter é a equipa de basquetebol, Houston Rockets, está trending. Ou melhor, a reação da estrela da equipa, o homem das barbas, James Harden, perante a humilhante derrota ontem em frente aos Lakers. resolvi parte do jogo, foi mesmo uma humilhante derrota. Harden deu uma conferência após o jogo em que disse que a equipa simplesmente já não é boa o suficiente e acrescentou. Eu amo esta cidade, eu fiz literalmente tudo o que podia, a situação é louca, é algo que eu não acredito que possa ser resolvido, obrigado. Foi assim, bora. Desperderam por 117 a 100. A segunda consecutiva, desde que a época começou, dos Houston Rockets. No período de compras da NBA, James Harden tentou sair da equipa, mas não conseguiu. Foi um jogo muito bom ontem, mas de facto os Lakers destroçaram os Houston Rockets e durante muito tempo do jogo eles colocaram a segunda equipa. Eles colocaram a segunda, Anthony Davis e LeBron James estiveram todos fora do jogo, enquanto os atletas mais jovens estavam no campo. Entretanto, no Twitter o nome de Ivanka Trump, conselheira do presidente Trump, filha dele, está trending. Depois da publicação de um artigo de Vanity Fair, em que a venda possibilidade de Ivanka Trump penetrar-se à presidência dos Estados Unidos em 2024, registram-se milhares de tweets em relação a este artigo. No Google, o nome do atleta olímpico, medalhado Kettler Keller, está no topo das pesquisas. Ele é um anador olímpico que conquistou medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas e Pequim e também ganhou prata nos Jogos de Sidney. Fez parte da equipa do americano Michael Phelps, está trending depois de ter se identificado num vídeo de invasão do Capitólio, na passada quarta-feira. Colegas e treinadores da Seleção Olímpica identificaram Kettler nas imagens da rotunda do Capitólio, destacou-se não só pelo seu tamanho, mais de dois metros de altura, como também por estar a usar um casaco da Seleção Olímpica. Não há reações dele ainda, mais de 200 mil pesquisas são dedicadas a este tema e com certeza vai ver-se com a justiça, aliás, já há 170 processos abertos, portanto, contra mais ou menos 150, 170 pessoas, das quais cerca de 100 já foram detidas e vão ser acusadas por crimes federais e outros devido à invasão do Capitólio, na passada quarta-feira. Vamos aqui ver se temos mais argumentários. Que mais comentários aqui temos? O Adolfo Janguisswani regressa à questão da educação em Angola, é uma arma que muda as atitudes de qualquer tipo de governo. E Henrique David diz, usa, os Estados Unidos mascaram os negros, as pessoas são cegas. E o José Carlos Duarte diz, corre a notícia, nas redes sociais, de que o presidente imérito do MPLA, o antigo presidente José Duarte dos Santos, poderá regressar a Angola no mês de março. É apenas uma notícia que corre. Notícia não, uma informação que corre nas redes sociais. Voz da América tendo a confirmar notícias. Quando tivemos confirmação de notícias, nós avançamos. Confirmada está a Cimeira Extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Ostal, a SADEC, que iria debater a violência armada em Cabo Delgado de 17 a 20 deste mês, não será realizada. As autoridades moçambicanas pediram o adiamento devido ao aumento de casos de Covid-19 em Maputo, onde a Cimeira seria realizada. Portanto, agora a decisão que foi anunciada 14 de dezembro, após uma consulta dos chefes de Estado da SADEC, não tem dia marcado por agora. Em Cabo Verde, continuam reações à admissão ontem do Ministro dos Negócios Estrangeiros das Comunidades e Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares. Ele pediu admissão depois de uma reportagem de uma televisão portuguesa, SIG ter denunciado que um cónsul cabo-verdeano, um cónsul de Cabo Verde, que é português, aqui nos Estados Unidos, em Palmeco, na Flórida, tem ligações com o Partido da Extrema Direita, chega em Portugal, do qual é financiador. Horas depois, menos de 24 horas, ele pediu a admissão. Na justificação, em nota, ele disse que o fez com a necessidade de poupar Cabo Verde a cristiação adicional e ao desgaste resulto de eventuais repercussões políticas negativas da nomeação de César do Passo como cónsul lunar da Flórida. Ele disse que, considerando informações adicionais e recentes postos de circular, sem fazer qualquer juízo de valor sobre o seu mérito, e ainda imbuído no espírito de poupar Cabo Verde, a crispação adicional e o desgaste que resultam nas eventuais repercussões políticas negativas, não poderia ter outra atitude que não fosse a requerer ao Primeiro-Ministro. A minha exoneração escreveu Tavares. Soblinha que sempre esteve de boa fé na escolha de De Passo para cónsul da Flórida e que se baseou no facto de ele ter sido cónsul honorário de Portugal. Não incoerido em poder incoerir sobre as simpatias políticas do doutor De Passo no contexto americano e português, guiado pela inabalável crença, liberdade de escolha e a política partidária que deve ser reconhecida a todos os cidadãos, sem qualquer distinção, diz o Ministro, que afirma estar de consciência tranquila. Entretanto, está a dar muitas reações a esta situação. Ele é o Vice-Presidente do Partido do Poder, muito próximo do Prime-Ministro, é sem dúvida a terceira pessoa do Governo depois do Prime-Ministro e do Vice-Prem-Ministro e Ministro das Finanças e está-se há pouco mais de três meses das eleições. É já no próximo dia 18 de abril que haverá eleições legislativas em Cabo Verde. Portanto, muitas reações e há quem pede até também a saída do Prime-Ministro ou responsabilização do Prime-Ministro. Na verdade, poucos estão a dizer que não entendem como que o cónsul honorário que é português e vive nos Estados Unidos e que numa região onde não há Cabo Verdeanos é cónsul e depois conhecer agora as ligações, já que anteriormente sabia-se que ele tinha ligação com André Ventura, o líder do Partido Chega em Portugal. Como eu dizia, Cabo Verde vai a votos a 18 de abril nas legislativas e presidenciais a 17 de outubro deste ano. Na Grã-Bissau continua a polémica dos subsídios aos titulares de órgãos de soberania. Ontem, o manuscistro que embalou diz que não aprovou nenhuma lei. Reação ao polémico do Orçamento Geral do Estado, aprovado recentemente pelos parlamentares de maioria que suporta embalou, que tem sido alvo de críticas. Ele diz no entanto que não aprovou ainda, é claro que não aprovou, tem que esperar que o documento chegue às mãos, mas o orçamento atribui ao Presidente da República por um subsídio anual de um milhão e duzentos mil dólares, enquanto o líder do Parlamento recebe quinhentos mil dólares, o mesmo valor para o Primeiro-Ministro e um valor menos que tem o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que embolsa duzentos mil dólares durante o ano. Este é um tema que está muito referado também na Grã-Bissau. Vou regressar aqui aos nossos comentários, ver se temos mais comentários. Por agora, não temos comentários. Temos, sim, temos o Rui Guivaldo diz que África só corrupção, governos corruptos, não passa de miséria com esses governos corruptos. Deixa então aí a crítica ao Rui Guivaldo Rui. Rui. Estados Unidos, hoje a temperatura continua a aumentar. Ontem o Vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, enviou no final da noite uma carta à Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, na qual rejeitou invocar a vigésima quinta emenda para retirar Donald Trump do cargo após a invasão ao Capitólio na semana passada. Na resposta de Pence, surgiu no momento em que o Congresso debatia e veio aprovar um projeto dos democratas para pedir formalmente que ele invocasse a vigésima quinta emenda. Não acredito que esse caminho seja o de maior interesse da nação e que esteja consistente com a nossa Constituição, afirmou Pence na carta, em que pediu a Pelosi e os outros membros do Congresso que evitem ações que possam posteriormente dividir e inflamar as paixões do momento. Neste momento, o importante é de reduzir a temperatura e unir nosso país enquanto preparamos para impulsar o Presidente-eleito Joe Biden, escreveu Mike Pence. A vigésima quinta emenda pode ser acionada pelo Vice-Presidente com apoio de mais de metade dos membros do Governo, em caso de doença física aumentada do Presidente, e tem de ter dois terços de votos no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. É praticamente impossível a aprovação de uma lei neste momento, e Mike Pence descarta essa possibilidade. Entretanto, hoje, e em resposta, como os democratas já tinham avisado, hoje começam a votar, a discutir e a votar a impugnação do Presidente Trump, a segunda impugnação. Caso for aprovada a impugnação, o Presidente Trump será o primeiro na história a ser impugnado duas vezes, mas ele não será muito dificilmente, quase impossível, segundo os observadores e os análises políticos aqui nos Estados Unidos, que ele esteja afastado do cargo, porque está de ser aprovado por 67 senadores. Os democratas têm apenas 48, teriam que conseguir um apoio de 19 senadores republicanos, o que é praticamente difícil, segundo as sondagens feitas até agora. Ainda quando ao Presidente americano, o YouTube suspendeu o canal de Donald Trump por violar as políticas de incitação à violência após o ataque na semana passada dos seus apoiantes ao Capitólio. O Twitter também eliminou a conta do Presidente americano, enquanto o Facebook e o Instagram suspenderam as contas do Presidente até a posse de Joe Biden, marcado para o dia 20 de janeiro. Regresso aqui aos nossos internautas, para ver se temos mais comentários. Não temos muita gente a acompanhar, mas não temos comentários. E o que está trending? Antes de fecharmos com uma nota de mais duas notícias no YouTube, continua trending um vídeo ao clube da música Save Your Tears, que já ultrapassou os 40 milhões de visualizações em apenas sete dias. Na página da Voz América, o voaportugueses.com, está a chamar a atenção, notícia que falei há momentos, o Ministro de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde pediu demissão, sai do governo depois de saber que um consul honorário nos Estados Unidos é apoiando um partido de extrema direita em Portugal. No Uganda, amanhã, 18 milhões de eleitores vão ao voto, um dos países mais jovens do mundo, escolhe na quinta-feira um Presidente pelos próximos cinco anos, no escrutínio que culmina uma campanha presidencial marcada pela repressão do governo e violência sem precedentes. O chefe de Estado, o Erin Museveni, de 76 anos e há mais de 35 anos no poder, é candidato à sua própria associação. Enfrenta dez candidatos, entre eles o ex-cantor Afrobeat, o conhecidíssimo deputado Bobby Wine, de nome artístico, o nome é Robert Coagulani-Sentamo, ele é o líder da oposição, mas tem sido preso quase todas as semanas pelo governo do Presidente Museveni. Também há uma senhora a concorrer às eleições de amanhã. Depois de muita violência, duvida-se como será esse processo eleitoral amanhã e também não se coloque a hipótese de Uranium Museveni perder as eleições, já que continua a dirigir o país com mãos de ferro. E na Itália, um processo legal gigantesco contra centenas de suspeitos de pertencerem à poderosa máfia calabresa Andrangheta, começa hoje numa imensa Constituição fortificada em Lamensia, terra na região central da Calábria. Entre os acusados são chefes de alto escalão, empresários, dirigentes administrativos, políticos e polícias. A lista de crimes é muito longa, assassinatos, pessoas são mafiosas, trafes de drogas, esporte ilegal. É um julgamento sem precedentes que não se compara nem ao julgamento contra a coça nostra, a máfia siciliana ocorrida em Palermo, quando 333 pessoas foram condenadas. Por agora, faras que são chamadas de pôr 355 réus, 913 testemunhas, mais 350 advogados participam neste julgamento que começa exatamente hoje, ou já começou já devido à hora, em Calábria, na Itália. Terminando, quero lembrar que na sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco, a nossa médica residente, a doutora Nádia Camata, a falar sobre a anemia, o que é, que tipos existem, quais são os causas e sintomas, como tratar. Tem uma pergunta sobre a anemia? É tempo ainda, pode mandar ainda a sua pergunta, através do nosso WhatsApp. Anote o nosso número, é mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584, envie perguntas sobre a anemia para a doutora Nádia Camata e então no Angola Saúde em Foco de sexta-feira vai ter respostas a estas perguntas, a esta pergunta. E assim caminhamos para o final desta emissão da Voz América, lembrando que estamos 24 sobre 24 na nossa página voaportuguês.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportuguês. Temos a nossa emissão de rádio a partir das 16h de Cabo Verde, 17h na Grã-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18h em Angola, 19h em Moçambique, 17h em Portugal, 14h de Brasília. Desde já uma feliz quarta-feira a todos, amanhã estará aqui o Amancho Miguel, logo mais um encontro marcado na rádio, onde as curdas, onde a média, nas parceiras, em Moçambique, na missão, Cabo Verde e também no retransmissor local da Voz América. E a nossa página voaportuguês.com, mas em todas as plataformas durante 24 horas. Termino aqui, um grande abraço, uma feliz quarta-feira a todos. Fiquem bem, cuidem-se. Fiquem bem, cuidem-se. Obrigado. Obrigado.